São 11 horas da manhã, com mais 41 minutos. Eu disse na manchete, o Flamengo, pra ele também, é o jogo da recuperação. Da recuperação, porque se vencer, vence o campeão brasileiro, vence o campeão brasileiro na casa dele. Então volta pro Rio de Janeiro com tranquilidade, com os três pontos somados, próximo daqueles que disputam realmente o campeonato nacional, e além disso, com a autoestima elevada, porque venceu o Atlético em Belo Horizonte. O Flamengo está treinando neste momento, treinamento está terminando no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A delegação chega em Belo Horizonte por volta das 18 horas, e vai direto pro hotel onde ficará concentrada, no novo hotel, na região da Savasse. O técnico Dorival Júnior tem alguns desfalques importantes para a partida de amanhã. O principal deles é o belo-horizontino Bruno Henrique. Bruno Henrique não joga amanhã, e não joga mais este ano pelo Flamengo. O departamento médico do Flamengo, por causa do problema do joelho, disse que se o tratamento for sem cirurgia, a previsão é de três a quatro meses. Aí pode ser que ele jogue este ano, pra se recuperar, depois voltar a jogar. Agora, se optar pela cirurgia, ainda não ficou definido, o tempo de recuperação estimado é entre dez e oito meses. Daqui a pouco eu dou o provável time do Flamengo. Primeiro, eu dou um recado pra você, pra você que é caminhoneiro, pra você que é caminhoneira também, né? Até porque a mulherada tá aqui, tá? Se você tem um caminhão-truque, se você tem um toco, faça parte do timaço da Furlom, tá? Cavalo mecânico, caminhão-truque ou toco, faça parte do nosso time, agregue o seu caminhão, ganhe mais dinheiro. Essa é a chance, a oportunidade. A Furlom abriu novamente pra você, ela ampliou o quadro de agregados. E por isso, você pode fazer a sua viagem nacional, interestadual, internacional. Só Furlom tem as melhores condições pra você. Anote o zap, 31-994-680135. 31-994-680135. Eu disse Furlom, certeza de bons negócios. Eu falei do Bruno Henrique, mas outro desfalque é o zagueiro Davi Luiz. Ele teve diagnosticado um edema no músculo posterior da coxa direita. O volante, Thiago Maia, que se apresentou hoje, sábado, com febre e dor no corpo, não veio com a delegação, fez o teste de Covid. Deu negativo, mas por precaução, o Flamengo optou por não trazê-lo. O provável time para enfrentar o Galo é este amanhã. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes, Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Vitinho e Gabigol Cláudio Rezende.